Me dô, mamãe, me dô Você caiu, se um homem, só não tiveria uma nação 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 a TV, as we see, e henda, ali bakaya aqui, nós vamos ter tupas o ufan, ká, azulei a Itinwaki, toko si ipi sebebide, li abide a iradiu fi banja, sebebide abide a Itinfi banja, na utabai udi, milubi lukuma, milubi haikama, sebebide a yisi, ita haikama ya udi, sebebide a uyu itasi ma ya udi, o bae de eze vielleichtu o oldi, o bae de president ó, de vice president, de minister, de director, de amtana'a, de broodera'u y de sко products, de controverses ou de controversis, Shay CSDushima, de stafspe d стал iaon, aqui quite tof," sabeti rap waste iki dita", al odpow, o baedessig pezacapiz, ay wadees, baki, sebebide swaki, sebebide koossonti nano wooko okame kaniyyakigy, o que é que nós temos que ser o terceiro e teen Wella, uma pessoa que virou serem atuados e pedir a aliança. Eles viraram a aliança e me viraram assim. Então, Começa, um homem de Stepona, que as pessoas não têm um trabalho muito da vida, porque a gente não tem um que as pessoas estão sendo atuadas. Então, o que eles estão ou a ação, então, a gente tem um alimentação e que as pessoas estão em casa, porque eles estão lá sentindo muito para. Eles não estão animadas, como eu soube isso para afastar. que não podem estar aqui, ou não que nem alguém que ofereça a já ser. Ele, eu como, e a oportunidade de me ajudar a leurar e dar a luação, isso é um ponto de vista. Nós vamos nos direitos! Estamos juntos! Nosso amigoDP, é o que são você! E eu não sou eu! Nada do que eu falo de como é o contrário, ou se fosse eu que não ouvi a galera. Eu faz o nosso comprimento, eu disse que não vá. Dê-se costa k insurance de riqueza O dê-se para o país Ele veio ao país Ele veio ao país Manou ele vai ser bastante Ele vem aoカ esclarecer Vamos ver isso E confirmava Quem quer ela deve Ele vai hilft Ele billi Ele tem isso Ele gostava Ela vai Smart Ele vai mudar Ele vai perguntar Pra entender Ele vai aparecer e depois você fazer isso que olha, mas você 부분iza e fala o que você diz. Ou você disse que diga para todos os nomes de gente. Você já estava falando que vocês não tinha nem seome de fazer isso. Como fazer isso, você pode fazer isso né? Você pode fazer isso antes de deixar isso aí. Isso é meu filho. Eu não entendi por isso. Você pode fazer isso, mas você pode fazer isso. Então, você vai ficar com o que ele está sendo. Você teria mais de escorted às vezes. Você não me vê mais como ele. Se esquece pouquinho ele A기는 à uma carta que ela disse que ela estava Ela só fala que ele tinha Ao beverages do o que eles estão fazendo? O que é isso? É isso? O que é isso? É isso? É isso? Então... Ok... Eu vou falar o que é isso? Eu sou o Inacicente Renda Lista Por isso Eu sou o Inacicente Ele é um Sao E isso é iluminação O Inacicente O Inacicente Eu sou o Inacicente O Inacicente O Inacicente O Inacistente Ainda uma vez que falo, eu sabo que não adoro eu. A pessoa que se tornou em uma Eren, não quer dizer. Ele deu a deslumas, e eu dirijo que você gostou. Que uma pessoa quer dizer você é isso. Não é mais cláudia você pode dizer assim. Você quer dizer, ela não é mais forte. Isso não é mais fácil de dizer, não quer dizer assim. Não, 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 aqui, aqui. Eu conheço que os sacos que estão lá custodadas. Isso também겠습니다. Aót ..." Mas não, não. ocadam a differ follows. E à 26 pontos, lhe توutir os homens e felizes, e os amigos que estão lá me for boosting em alguns casos. Set isso aí. Nós podemos Winds. Um afu de li kio, um belente mwem ombasia, di mwem de me kai avó, só o kispuye, di mwem me kai avó, dos gram che feng. Oye eta di kio, nande, nou ye eta joga kio, hendo disoni. Ma akata kamia feng henda hende, anka ba peta, a yabia biti, henda hende feng nata wokubu. Ma fau ye wasabi itu, bika wasi. Mwogu interview di wandaka, mandaka di dia futili akinwa asatira wabawahaz, siye zuni ati si zuni ati si zuni ati wakia peda kudisi mwoswa di poe. Oke di pende makadi, di ta sembe, saw ye bika wasi. Gwa akalam, mwakio suti goni ko ade na juru tenwa. Wasa andi abi, wasa andi pasa. Mwia emi nidia kalamu, a te hagane sinki kuko. Mwia emi te kuko nes sinki, di kayako, di txali boso kutata ye, fau tafaki, wasibi, wasa apla dide. Masa jani yon tabe di fungide kakite. Bé sembele, abu anko, mwia emi adio de kuko, mwia emi dide goutumai roso, apapeli yamato. Mwia emi dide kuko, mwia emi dide. Mwia emi. A من ce aceribusi akata ca mwia ak Binami. I am kofi na juru suni po tenha saw peoplesa, wa o nomba. Sadie sene z missa tiempo? Kwa una mwia emile ansa llena soli potata ye. Cor fin tu tu vivi. Cekanto dirikne ni o fotangala, suni poiad tu dega? Ndia betyate si puedai. A CIDADE NO BRASIL 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 A pessoa não pediu para ela, A pessoa não pode bater o pessoal, A pessoa não pode bater. E a pessoa não está entendendo, a pessoa deve ter ido a Ethiopia Elas não podem ser capazes de fazer isso, mas não demorando vamos. A pessoa não pode ficar com a autopsia, mas não tem a capacidade. O capacidade que tem na nossa vida. Ela está com a dor e damos. Bó, quebra! Ela nasceu aqui sendo. Ela começou com a capacidade que ela tem como o meu pai. Quando ela vai dormir. Ela queira mais pra mim. E se lhe 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 se não, ela vai me chamar. Você não sabe se é muito amor, porque não tem que fazer. Ela comece para ela. Não adeia ofícia aqui, está com o monsu, sabe? Ou o monsu colire? De chuva de munhão, não vai, ou está com a decaí, munhão, são do bairro, não vai, está com o baca, não vou pular a sônia, não toque. Na hide, está com o monsu, está com o monsu, não tem a coisa, não quer, só. Aí, que é? Dissônia, está passando, não, não, asa, na dino, ou está com o sônia, ou deveu, ou wo, sí, só, ou é um e 표ichado. Yes, e fije, bokapé, ták, não savitarim. Dissônia, ai gritou, белos e reticou, e vai tou Syndrome mesmo, olha que a essechatFlaus, antes que eu não persistínhamos. Antes que eu fizemos. Nunca não�indungi. Domingos podemos dizer, Mas não se sentou, 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 não se sentou. Não se sentou. Não se sentou. Só a gente que estava. O Monsinho sabe o que estava. Uma tata foi a Bahia Bahia e a Tinas. Tinha o que? Até o Monsinho é bem. Ele foi exerta. Ele disse. 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 mas eu falo que o FSA fez mais nada a gente que não poderia fazer. Mas é isso que nós podemos falar sobre isso. como um bomba de barra de bronxومia, os outros ajudam ninguém a fazer isso que eles só horsemarem pisando. Ele provavelmente ele esfria um posto, e todo mundo afeta que ele falava que era assim. Nesse momento, eu sabia que isso ficava com as controles que eles falavam, e eles falam tanto que eles mais querem fazer um trato. Não, 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 não. O mundo é uma salvação da água. Deixe-me estar aqui sobre a política. Deixe-me estar aqui sobre a política. Deixe-me estar aqui. Ficou. 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 Aua na programa Aua na programa Aua na programa Aua na programa E aí, e aí, e aí E aí, e aí, e aí A gente vai falar Hip, hip, hip O, Rê Já, hier, sana Mta, fiste Kwa, né O que mta, feita de plats Ou a, tue de plats Andi O soutesim, pê, we ou se o bombole, bom, der, bom, der, bang, bing, ee de goliba ou que a atu de place. Ah, homi, kude te ou de goliba, kude moni a kia ou que a atu de place, ou se o bombole a goliba. E, ee, ali om vai sonho, man, Charlie Lamba, ae, teni sebe kisi ma ke, bolo, di mongga wande se kisi teni kon feifi ya, di mongbi ki wande, om meni ya feifi ya. Waka yi epife, so, wakoni, wasa meni o se tu mamon o se tu mamon o se tu mamen den, waka yi den. Ma isanda du verul fugu on liba, fi bide a oubi, ma oubi tawayi, biga goliba bigin a fi fi kote non dey na teni, ee waka feb de platse, aya pas sa wat juuti simpelitma diake, diake waka tui de platse. Beno me sabe, na China non mo, of Hong Kong. Izi, fudu de loko a goliba telka ba kei ou pas simpelit, suiti no waka tui de platse. Waka falek so indene, tafistele di konne, ou di pisile. Di yata kwa la, desi sebe ombo, konne, waka bote esi platse ya, bote esi platse. Mika mi ba simpelit di kolo, mw 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 la wai fi fi kolo awa. Ye, ye, ayo, yato se. Izi, ima yi di kolo to, of ima fi 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 kolo, yom bai kinkolo awa. Izi, yom se sota, kei sebe om tafistele di konne, wu de pisile, adi goni ba. Ta waka ya, tui de platse, usuti gombole, adi wera, adi goni ba te. So! Eee, eee, he, he, went tafpwansunan, heee, ha, andi mum keta ki? Uw msan di, disol netan suuti, tumisi, anta hiya! He, he, he! Eee, ni tan lwumutu, tumisi ata suuti. Eles me dizem que todos os que eu soumato e eu, o que eu vou fazer... Então, eu não sou. E eles estão lá no lugar. Tem no depósito. Eles me dizem que eu sou damos. Para todos, eu que estou a na terra, eu vou alacar para o seu negócio. Tem. O que é isso? 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 O que é isso?